O famoso telescópio espacial Kepler, lançado em 7 de março de 2003, foi responsável pela descoberta de 2.720 exoplanetas pelo Universo afora. E muitos deles impressionaram os astrônomos, devido a suas naturezas únicas e incrivelmente fascinantes. Naturezas essas que alguns desses planetas possuem que um simples ser humano não sobreviveria nem por um minuto. E na centésima descoberta do Kepler, um exótico sistema de exoplanetas foi descoberto. Denominado de Kepler-100, onde 3 mundos hostis estão em órbita de uma estrela parecida com o Sol. Talvez hostil seja uma palavra meio fraca para descrevê-los. Eles são conhecidos como os planetas de fogo ardente. Tudo por conta de suas condições escaldantes na superfície e na atmosfera, que se assemelham a um verdadeiro inferno. O sistema no qual eu me refiro se chama Kepler-100, localizado a mais de mil anos-luz da Terra, entre as constelações de Lyra e Cisne. E foi descoberto em 2014 pelo telescópio espacial Kepler. A estrela central, que é classificada como uma anã amarela, foi a centésima estrela catalogada pelo telescópio Kepler. Daí vem o seu nome comum. Kepler-100 é 40% maior do que o nosso Sol, com um diâmetro estimado em 2 milhões de quilômetros. Entretanto, sua massa e temperatura são muito semelhantes com a da nossa estrela. Só que agora, falando sobre as coisas mais interessantes do sistema, os seus mundos de fogo. Kepler-100 possui no mínimo 3 planetas em sua órbita, denominados de B, C e D, isso de acordo com a ordem de proximidade com a estrela. E todos eles estão muito próximos da estrela, muito mais do que Mercúrio está do Sol. E isso explicaria as condições infernais na superfície que você está prestes a ver. Esse é Kepler-100b, o mundo mais próximo da estrela. Pela sua aparência, já é meio óbvio que suas condições o tornam meio inóspito para qualquer forma de vida. Este mundo está a apenas 10 milhões de quilômetros de sua estrela-mãe, 5 vezes mais próximo do que a distância de Mercúrio até o Sol. Kepler-100b é classificado como uma super-terra, sendo 30% maior do que a Terra, com um diâmetro de 16 mil quilômetros. Pelo fato do planeta estar muito próximo da estrela, a duração de um ano nele é muito curta, durando apenas 7 dias. E sua temperatura na superfície não é nada agradável, chegando aos 900 graus Celsius. Duas vezes mais quente do que o planeta mais quente do sistema solar, Vênus. É provável que sua superfície seja rochosa e também fervente. Sua atmosfera deve ser muito densa e espessa, servindo como uma espécie de tampa de panela que prende o calor dentro do planeta e faz as condições na superfície esquentarem ainda mais. Claro, não podemos ver a superfície diretamente, mas teoriza-se que grande parte dela esteja totalmente derretida pelo calor da estrela. Uma coisa interessante que você deve ter notado é esse estranho rastro branco que é deixado para trás. Isso nada mais é do que a atmosfera do planeta sendo evaporada pelo calor da estrela. À medida em que ele orbita a estrela em alta velocidade, o calor dela evapora a sua atmosfera lentamente, até que seja totalmente perdida no espaço. O segundo habitante desse sistema chama-se Kepler-100C. E diferente do planeta anterior, esse daqui se assemelha um pouco com a Terra. No entanto, essa semelhança é apenas de aparência mesmo, porque suas condições são tão insuportáveis quanto o Kepler-100C. Com temperaturas estimadas em 800 graus Celsius e uma atmosfera que também está sendo arrancada pelo calor da estrela. Esse mundo é o maior dos planetas do sistema, sendo 7 vezes mais massivo que a Terra e com um diâmetro de 28 mil quilômetros. Esse enorme tamanho acaba o colocando na classificação de mini-netunos. Planetas maiores do que a Terra, porém menores do que Netuno. No entanto, ainda existe uma certa dúvida sobre esse planeta. Isso porque ainda não se tem certeza se ele é um planeta rochoso ou gasoso. Embora a maioria das evidências afirmem que ele deve ter um chão sólido. Neste caso, ele seria um planeta desértico e com altas temperaturas. Kepler-100C está a apenas 16 milhões de quilômetros da estrela, ainda sendo 8 vezes mais perto do que a Terra está do Sol. E um ano nele dura 12 dias. E como eu disse antes, sua atmosfera também está sendo arrancada pela estrela, formando uma cauda semelhante a um cometa, que se estende por milhares de quilômetros de comprimento. E agora, o morador mais distante do sistema. Outra super-terra. Kepler-100D. Diz-se distante, só que ele está a apenas 32 milhões de quilômetros da estrela, o que não é uma distância grande o suficiente para impedir que também sofra consequências. Ele é o segundo maior planeta de Kepler-100, sendo 3 vezes mais massivo que a Terra, e seu diâmetro é estimado em 20 mil quilômetros. De todos os três planetas, ele é o único que não está tendo sua atmosfera arrancada violentamente, o que é um ponto positivo. Mas é só isso mesmo. Kepler-100D provavelmente possui altas atividades vulcânicas, o que faz com que grande parte de sua superfície fique cheia de lagos de lava e magma. A sua grande massa influencia em uma enorme pressão atmosférica e também na movimentação das placas tectônicas. E isso faz vários vulcões emergirem da superfície, criando um cenário bem apocalíptico. É provável que suas temperaturas atinjam mais de 1.000 graus Celsius, o suficiente para derreter ouro e chumbo. Todos esses três planetas estão gravitacionalmente presos à sua estrela e com suas rotações travadas. Neste caso, o dia e a noite são infinitos. Seus lados virados para a estrela possuem dias eternos, enquanto os lados escuros, bem, noites eternas. Espero que você goste da Terra o suficiente, porque seriam necessários 18 milhões de anos para chegar em qualquer um desses planetas. E seria uma viagem só de ida. Quanto mais aprendemos sobre o espaço, mais apreciamos a incrível diversidade de objetos astronômicos. Talvez ainda haja mais novos mundos a serem descobertos. Mas além de planetas de fogo, planetas de gelo ou oceânicos, que tipo diferente de mundo ainda deve habitar as profundezas escuras do Universo? Ele está lá, só esperando para ser encontrado. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreve aí. Afinal, ajuda bastante. Valeu pela atenção e até a próxima! Tchau, tchau!